Olá, vai começar agora mais uma... Hã? O que é que foi? Estou ao contrário? Outra vez? Isto está-me sempre a acontecer agora. E agora? Está bom? Está normal? Estão a ver direito? Eu juro que não sei o que é que se anda a passar. Já desde ontem que anda sim a ver as coisas ao contrário. Imaginem, quando foi aquele momento para salvar um dos novos nomeados. Eu estava tão ao contrário que vi o gráfico exatamente ao contrário e por momentos achei, por exemplo, que o Rui tinha sido salvo depois de quase ter sido expulso. Não, não fazia sentido nenhum. Só mesmo eu a ver as coisas ao contrário. Hã? O Rui foi mesmo... Foi mesmo salvo? O gráfico não estava ao contrário? A sério? Olá! Olá a todos vocês! Podem entrar, força, tudo a entrar e a sentar-se direitinho na cadeira quente porque isto hoje vai mesmo ferver. Tenho tanta coisa para comentar. A gala de ontem foi absolutamente surpreendente. Mas quem tem muito para dizer também é a Liliana Henriques. Ela foi expulsada duas semanas na casa do Big Brother e agora é muito bem-vinda à cadeira quente. A Liliana vai responder a três perguntas. Portanto, ela quando vem, vem em grande e vem para responder a tudo. São três perguntas a que a Liliana vai dar resposta dentro de alguns minutos. Bem, vamos à avaliação da gala. Já, já, já de seguida. Eu ontem achei a gala verdadeiramente surpreendente. Confesso que foi das poucas galas que me prendeu do início ao fim, que me deixou ali nervoso, ansioso. Também é verdade que o jogo já avançou bastante. Portanto, as coisas já começaram a aquecer, o que ajuda na dinâmica de toda a gala. A gala foi das melhores. Sim, eu digo isto todas as semanas e espero continuar a dizer, porque significa que a gala... que a gala, sim, que a gala, sim é que é e perdi-me no meu raciocínio. Adiante. Portanto, espero que daqui para a frente seja sempre, sempre, sempre a melhorar, mas se vi em demólogo, este é o caminho. Vamos então agora ao que deu o canal, isto é, às coisas que eu acho que correram melhor nesta gala. E, senhoras e senhores, já que na semana passada eu ia falar bem da prova do líder, mas decidi trocar as voltas à cadeira quente e fazer uma cadeira quente totalmente diferente, esta semana decidi ser justo, pronto. O que é que foi a prova do líder ontem? Portanto, os concorrentes iam ao confessionário, tinham um aquário com cobras, tinham que meter a mão, tirar uma bola e ler a mensagem que vinha nessa bola. Podiam nomear uma pessoa, duas, três, não nomear ou então ser líder. Sim, é uma prova que tem muito de sorte ou azar à mistura, claro que sim, mas teve desafio, portanto, os concorrentes tinham de meter ali a mão e, olha, eu não sei se eu meti a mão ali. Outra coisa que aconteceu ontem, que eu acho que deu o canal, mas que eu até nem sou muito fã disso, é os concorrentes ou familiares enviarem mensagens para dentro da casa. Ontem a TVI deu a possibilidade aos concorrentes de escolherem se queriam que o Rui recebesse uma mensagem da Jéssica Antunes ou a Jéssica receber uma mensagem da Sandra, a mãe que também foi concorrente. Os concorrentes fizeram uma votação e eu vou-me a besterda dizer que estou chateado com a maioria deles, mas estou porque não consegui perceber esta lógica. Para quem não viu a gala ontem e está a pensar assim, claro, todos votaram na Jéssica para receber uma mensagem da mãe. Não, nem todos, porque há pessoas a quem o cérebro para nas horas de maior tensão. Eu juro, eu termino as galas sem saber de quem gosta. Até porque eu não acho inteligente a TVI, querendo agarrar o Rui na casa, deixar que alguém lhe diga como é que está a imagem dele cá fora. Porque eu acho que bastava a Jéssica abrir a boca, coisa que eu não vi fazer dentro da casa, e o Rui saía. Entretanto, mais dois momentos que eu achei que deram canal. O primeiro, a conversa do Renato e da Jéssica. Eu sei, muita gente vai dizer que eu sou um coração de pedra, mas eu estou farto dos casais do Big Brother A Revolução e ontem fiquei feliz com as imagens que mostraram ao Renato da Jéssica e à Jéssica as imagens que mostraram do Renato. Não porque eu não apoio casais, mesmo estando farto, não porque eu não os queira ver felizes juntos, mas porque eu acho que era preciso mostrar aquilo. Era preciso, finalmente, que os dois abrissem o jogo. Que a Jéssica explicasse ao Renato verdadeiramente o que é que ainda sente pelo ex e pelos vistos que o Renato dissesse do que ainda sente pelo ex. Foi dada a explicação. O outro grande momento para mim, mas isto porque eu não tenho jeito para botânico, foi o abro-olhos que deram à Sofia. Porquê? Porque os portugueses salvaram a Sofia, vá-te lá a entender, e depois nomearam-na automaticamente. Eu gostei, porque achei que depois de ser salva nas nomeações, a Sofia ia achar que estava ótima no jogo e que era assim que tinha de continuar. A nomeação, foi-la perceber? Espero eu que não. Antes de irmos ao próximo momento, que é o momento, vamos fingir que ninguém viu, deixem-me só dizer-vos que dentro de pouquinhos minutos a Liliana é a protagonista desta cadeira quente. Coisas que eu acho que correram menos bem na gala e que eu preferia que fingíssemos que não aconteceram e que ninguém viu. Vamos começar pelas mensagens que passaram para dentro da casa. Ou melhor, a mensagem, que é aí que eu quero ir. Então anunciam, os concorrentes vão receber mensagens, do exterior e depois é uma mensagem. Portanto, só deu tempo para uma mensagem ou as centenas de pessoas que comentaram a publicação no Instagram não disseram nada de jeito. E o Sr. Manuel, acho que era Manuel, é que disse tudo. Por acaso, eu até concordo com o Sr. Manuel em quase tudo. Eu sou apologista de uma coisa. Ou é, ou não é. E a seguir, agora vem, e os haters todos dizem mal de mim, tem a ver com o tema que eu escolhi para o episódio de hoje. Sempre, sempre, sempre a passar pano, a exceto se for o Pedro. Portanto, o Pedro é... Como é que eu vos vou dizer isto? Para mim é um mistério. Eu continuo sem entender muito bem o Pedro. Se gosto dele, nem por isso. Se acho que os 11 concorrentes, ou 10 neste caso, os 10 concorrentes têm toda a razão em estar contra o Pedro, se calhar tenham. Senão não estavam 10 pessoas contra uma. Se eu acho que também se exagera muito. Sim, acho que o Pedro tem um enorme defeito, que é, visto que não foi integrado, a tentar auto-integrar-se. Eu estou quase uma Yuri com o auto-apoderceiro-se. Mete-se em tudo. O Pedro gosta de lançar boatos em todo lado. É um verdadeiro pica-miolos. Sem sombra da dúvida. Agora, se eu acho que o ataque cerrado que foi feito ontem foi justo, não. Eu acho que ontem, sim, as imagens foram muito bem mostradas. Deveria ser lançado ali um debate para perceber se o Pedro tinha ou não razão, mas perceber que se calhar o Pedro tem razão nos assuntos e não noutros. Por exemplo, os concorrentes estão fartos da falta de higiene do Pedro. Entendo a 100%. Discutem com ele por causa disso. Acho muito bem. Eu também discutiria. E não dava com umas meias em cima. Agora, por exemplo, aquela coisa com o Renato. O Pedro estava a brincar. Só que os concorrentes estão tão fartos do Pedro que espalhem por tudo. Mas o que eu ia falar a seguir tem a ver com os paninhos. Porquê? Porque acho que há concorrentes ali que ontem levaram umas fregadela. A Karina tem razão em muitas coisas que diz, mas perde toda a razão na maneira como as diz, não é? Portanto, a Karina expressa-se de forma excessiva. A Karina diz muitos palavrões, mas ontem ninguém disse isso. Por exemplo, toda a gente disse que o Pedro diz muitos palavrões. Mas a Karina... Não, a Karina não diz palavrões. E depois também o Rui. Portanto, ontem a produção queria tanto que o Rui não desdisse que foi passar paninhos ao Rui, não é? Portanto, o Rui é o mimbozinho. É o rei sol dos Teletubbies. E agora, chegou o momento pelo qual toda a gente espera. Eu vou-me embora, não é? Ainda não. É a seguir. O eu ir-me embora é a seguir. Para já vai entrar a Liliana. Olá, malta. Espero que esteja tudo bem por aí. Então, tenho um desafio para fazer e foi-me proposto responder apenas a uma pergunta de três, mas eu vou responder às três porque tenho exatamente um minuto a partir deste momento. Então, vamos começar. Primeira pergunta. Se eu tivesse um centímetro no bolso, em quem eu pensava que ia ganhar o Big Brother? Neste momento, a Andreia, sem dúvida. Se eu pudesse enviar um avião para a casa, a quem enviaria e o que dizia? Então, enviaria para todos os concorrentes e a mensagem seria Closet, bolinha vermelha, Portugal V. O que ficou por fazer no Big Brother? Imensa coisa. Estive lá há pouquíssimo tempo, portanto, sinto que se estivesse mais tempo iria-me adaptar e iria sentir-me mais confortável e vocês iriam conhecer muito mais de mim. Portanto, como é óbvio, ficou por fazer imensa coisa e fica sempre por fazer imensa coisa. Liliana, obrigado e votos de muito, muito, muito sucesso. Ups! Há coisas que era para ter corrido bem e correram mal na gala de ontem do Big Brother e é isso de que vou falar agora. E o grande momento ups desta semana é o momento pelo qual eu comecei esta cadeira quente. Na gala de ontem houve nomeações, ficaram alguns concorrentes nomeados e abriu-se uma votação express, assim muito rápida, para que os portugueses pudessem salvar um dos concorrentes. Qual é o problema? Tudo. Porquê? Porque no momento em que era para explicar, Teresa Guilherme baralhou-se por completo e, ao mesmo tempo, o Big Brother decidiu assumir o comando da gala. O que é que aconteceu de mal aqui? É que as pessoas estavam quase todas focadas no erro de Teresa Guilherme e no momento constrangedor que se tinha gerado ali. Pouca gente ouviu o Big Brother. A seguir, a TVI anuncia no Instagram, então, esta votação express, exatamente da mesma forma que anuncia as exposições. E estou a dizer isto, atenção, parou tudo. Esta é a segunda teoria que eu tenho. É para não estar aqui a fazer um expose e a dizer a minha primeira teoria, que é a teoria da manipulação. Ah, nunca! Senhores, nunca, nunca iria acontecer uma manipulação num reality show em Portugal. O que é que eu acho que aconteceu? As pessoas votaram para expulsar, sai o gráfico e quem é o concorrente salvo das minhas ações? O Rui. Que, minutos antes, quase tinha sido expulso. A Andreia, que foi a primeira concorrente salva da noite, foi a menos votada na votação para salvar. Isto faz sentido? Não. Ontem, foi também dia de expulsão e saiu a Karina. Se eu achei justa a expulsão, pergunta complicada, achei justa porque eu não estava a gostar da prestação da Karina, achava que a Karina tinha muito para dar à casa enquanto concorrente divertida, porque o foi em alguns momentos, mas a Karina pecava por perder a cabeça muito facilmente. E, portanto, aquilo que podia ser um bom momento em que a Karina se destacava pelos seus valores morais, pelos seus ideais, por estar certa acima de tudo, perdia-se porque as pessoas se focavam apenas nos palomões que ela disse, no quão agressiva foi. Acha que o Pedro se safou porque os portugueses começaram a descobrir um novo Pedro, assim, mais a meio da semana. Este Pedro que eu continuo a achar muito misterioso. Mas o resto... Bem, eu achei que ia ser o Rui, honestamente, mas por momentos também pensei... Bem, e se os portugueses expulsam a Sofia porque realmente querem ver os jogadores na casa? Eu acho que uma Karina fazia muito mais falta ao jogo do que uma Sofia. Eu não acho. Eu tenho a certeza. Eu achava há uns minutos. Agora tenho a certeza. Tal como os portugueses queriam expulsar ao Rui num momento e depois já o queriam salvar. Eu tenho esse direito. E agora os nomeados. Estão nomeados a Andreia, a Joana, a Sofia, o Michel e o Pedro. Primeiro, acho que a Andreia vai ser salva já na terça-feira ou quarta-feira. Não sei quando é que vai ser o salvamento, a salvação. Nunca sei como é que se diz isto. Salvamento ou salvação. E depois, eu até gostava o meu guilty pleasure. Já não gosto da Joana como gostava antes, mas acho que a Joana é uma grande jogadora e faz muita falta ao jogo neste momento. Portanto, Joana pode ser salva também. O Pedro. Depende muito como correr esta semana. Se o Pedro continuar com a mesma postura e ganhar tantos anticorpos dentro da casa, talvez os ganhe também cá fora e finalmente os portugueses expulsem o Pedro. Por enquanto, eu acho que, e se alguém quiser levar a minha opinião em conta, é carregar no Michel e na Sofia. Porque a gente quer ver o jogo. Devem ser ótimos companheiros de casa, devem ser ótimas pessoas cá fora, mas nós não temos visto nada deles, nem a parte da diversão. Portanto, e pronto, a cadeira quente desta semana fica por aqui. Eu vou passar pano, porque acho que ontem se passou pouco. Estou a brincar. Obrigado a todos que estiveram desse lado a assistir a mais uma cadeira quente. às segundas. A cadeira é apertada, mas é quentinha. E cabemos cá todos. Até para a semana. Fiquem de olho no Big Brother.